O que é o portão? É igualzinho que eu vou fazer Então eu vou filmar essa inteira O que eu estou fazendo Que assim é igual aquela ali Vocês já veem como que a gente fez aquela ali Que não deu para eu filmar Ok? O que eu estou fazendo Agora ele vai cortar a madeira para mim Porque eu ainda não tenho traquejo Para cortar aquilo ali Senão a minha bancada não sai Eu tenho que fazer a porta Eu tenho que fazer a porta Eu tenho que fazer a porta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E esses daqui vão ficar para cima. Só que eu estou vendo uma coisa diferente, Silvio. Deixa eu até medir aqui. Aqui, ó. Aqui está certo, mas lá em cima da outra, lá embaixo da outra, ficou seis centímetros. Eu devia ter ido de lá para baixo para cá, Silvio. E aí, Silvio. Só a mesma. Agora a melhor. Aquela ali, foi a mesma coisa. Daquela que tu me viu, foi a mesma coisa. E ela continua errada. E ela continua errada. Mas tudo bem. O que? É que eu fiz com a maquita. Eu falei que a maquita, ela não dá pra precisar. Muita coisa que pode pegar outra madeira. Não, mas está bom. Espera, está bom, está bom, está bom. Não tem problema. Não tem problema. Não vai interferir. Não, não vai interferir, está bom. Vai dar para parafusar? Está, está. Você não pega a outra madeira. É que vai ter que furar aqui embaixo para parafusar. Agora, dá para parafusar? Porque tu vê que o pessoal dá. Está vendo? O negócio todo. É que para furar isso daqui é complicado. Eu vou tentar depois. Eu tenho furadeira de ferro, mas eu não sei se vai. Eu nunca usei. Eu não sei como é que ela foi feita. Silvio, o que você acha disso? Vem que eu quero te mostrar o negócio. Como a gente vai deixar aquela parte para cima, a gente vai ter que começar a entrar aqui por baixo. Eu vim aqui, olha aqui. Essa parte aqui está certa com aquela lá. Mas essa parte aqui, não ficaria certa com essa daqui. Porque aqui tem 100 centímetros. E aqui tem quanto? Aqui tem 5 centímetros. Então, acho que a gente vai começar a medição daqui para lá. Mas é todo grande tamanho. Oi? É engraçado. É tudo no tamanho, mas não está dando a mesma medida. E embaixo também não está. Está vendo que esse daí também não está? É tudo no tamanho, mas não está dando a mesma coisa. É tudo no tamanho. Se inscreva. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O securado Évamos que a célula Ele vai pensar O especialista A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todas as 참asas Podemos ter kein самый Vários Tenemos tanta Então, estou filmando aqui Cheio A água está ali E elas estão tudo aqui Olha quanto Fica quietinho E elas vão Se achegando Tânia, pena que eu não consigo Ver o que eu estou filmando Por causa do sol Mas olha como é que está Está cheinho ali Eles pensam que a gente vai dar comida Olha aqui Estão em vários lugares Eles pensam que a gente vai dar comida Eu vou pegar um pouco de comida e jogar Faz mal E eles comem Se der Dá o horário Ah Então, eu vou pegar um pouco de comida E eles comem Se inscreva no canal E aí, serviço feito, portão pronto Só tem que esperar secar lá o cimento Olha lá, tá vendo? Nunca fez portão Ele, com a ajuda do Silvio, fizeram o portão A porteira A gente só vai fechar ali do lado E aqui do lado Aqui do lado E ali do lado Para colocar umas Primaveras Aí vai ficar legal Amanhã Amanhã a gente Começa a pintar Vamos ver se dá para pintar amanhã Pô do cadeado Tá com a chave aí? Senão a gente não pode sair É não, eu sou disso Agora A pessoa não consegue abrir o cadeado aqui nem lá Nem o boi Daí não consegue entrar nem sair A gente sai pelo lado E agora Ela não consegue entrar Aí tu vai cair, viu? Pronto, resolvido o problema Ninguém entra, ninguém sai pelo portão É isso Feito, pessoal Ficou legal Olha como ficou aqui o show direitinho Bonitinho O Silvio fez Legal, é Legalzinho Fechando É isso aí Pessoal, dona Tânia jogando Coisa para os peixes Olha lá Vamos ver Vamos ver se os peixes chegam Joga mais para cá Aqui já Olha, eles estão ali Joga bastante Joga em tudo quanto é lugar Mais para o meio também Mais para o meio Eles estão ali Então, mas joga mais para o meio Joga para o meio Isso Olha lá Olha ela aí chegando Olha lá Olha lá, Tânia Olha lá Olha lá Olha lá Estava com fome Joga aí Espalha Espalha Joga um pouquinho em cada lugar Me joga fora Olha aqui, Tânia É quanto eles estavam com fome Olha Olha só Gostoso Joga aqui Olha lá Olha lá Olha ali Olha lá Joga, joga Joga aqui Olha lá Está aqui Aqui Agora dá para ver mais Não dá Olha lá Olha ali o pretinho Olha lá Tem o pretinho ali Junto com o pacu Ali Não é pretinho É o pacu Olha lá Olha lá Olha lá Joga muito na beira, Tânia Joga no meio Porque na beira Ela encosta aqui Depois fica aqui Joga mais no meio Olha aí Ali eles comeram tudo É Olha aí Porque daí fica de noite Passa manhã Está aí ainda Olha lá Olha lá Nossa Sabe comendo Que bonitinho Você vai ser convida Mas pelo menos vai ter seis meses de vida boa Seis meses a um ano de vida boa É agradecer a Deus, né? É Olha lá Olha Olha Quando a gente comer É que agradecer o aluno Sim Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ah, mas não joga nas pontas Joga no meio Tânia Joga no meio No meio No meio No meio Não tu faz da volta Olha lá Olha aqui Então É No meio Que a própria maré Leva para as pontas Depois É Porque vai fazendo uma marézinha Por causa da água Que está caindo lá E eu já vou limpar Olha Olha lá Joga, joga Você não cair aí Está muito na beira Essa ração, pessoal Eles falaram que tem que ser Esse tipo de ração 35% de proteína Para o peixe desenvolver Agora joga tudo assim Tem? Legal Dá aqui Para jogar Esse pouquinho Tá Diz a massa aí Vê se consegue Deixa eu ver Como é que está Que está meio entupidinho A água está caindo devagar Olha que delícia, pessoal A partir da tarde Cuidado aí Para não cair A água está caindo lá Deixa eu tirar Essa madeira Que está aqui Tem uma madeirinha aqui Tirar Depois eu levo ela Para lá Para o fogo Tá Tá bem Olha lá Olha lá É muito peixinho Graças a Deus Olha Muito legal Tem que estar sempre limpando Dos mapos Né É Isso daí depois Com o tempo Que ainda não vinha Ainda nem criou mato A gente ainda vai ter que pôr aquela Como que é aquele Que ele falou Como é que é o nome Daquela planta Que ele falou Tu quer sentar Nesse banquinho Ou nesse Qual Sinto no outro Tem esse ou esse Eu sento no outro Bom Vamos apreciar um pouquinho A natureza agora Que Deus nos deu Aí os bois pastando Lá no terreno do outro Aí E aqui Os peixinhos Estão se fartando Aliás Olha lá Olha lá Eu não falei nada Mas eu não gosto De planta Que não dá Fundo É Às vezes Para enfeitar Para ficar bonitinho Mas até O pessoal Cavei Um buraco Aqui no chão Depois esse tronco Estou Tendo uma macetada Para Esse tronco Ele vai ser Vai ser o tronco Onde eu vou Onde eu vou cortar Madeira Lenha Para o fogo Hoje eu já começo Já Peguei Estou dando uma macetadinha Pegar mais um pouquinho De terra Dali para Tenta isso aí Fazer uma base De mesa Legal Daria 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 mesmo Aqui ó Por enquanto Vai ser O tronco Para eu Cortar lenha Cortar lenha Acho que esse tronco Aqui Estou muito Show Muito show Fica mais fácil De eu Trabalhar com a lenha Do que no chão Aqui estava saindo Até Até faísca Até faísca Quando batia Porque as pedrinhas Que tem aqui no chão Então eu fiz isso Agora É bem mais fácil Para eu Trabalhar Bom Feito Daqui a pouco Vamos cortar a lenha Para ver Cortar aquele tronco Daí você filma Estreando Olha o lenhador O lenhador O lenhador Cuida com a mão Bate ao contrário Para tirar É bem Essa é uma raiz Não é um tronco Bate ao contrário De novo Para tirar Agora Agora Chegou Chegou bem Agora A bola Tinha agora Ela mesmo Tem que cortar Essa raiz Para ela Caber no fogão Feira Segura aqui Para mim Ah tá Ó Eu acho que é Segundo as intenções É Segundo as intenções Mesmo que Eu tivesse confiança Agora eu já tomei banho Nossa mãe Tá Tá firme Não tá tão firme Que eu gostaria Mas tá resistindo Com o tempo Acho que ele vai ficando Mais firme Também conforme Você vai batendo Ele vai afundando mais Sim Nossa Mas tá muito dura Essa raiz Tá Tá Um pedaço já tá. Olha, o cara do Alaska ele corta na primeira. Duvido que ele corte uma raiz essa na primeira, isso é uma raizona, eu acho que até pra pôr aí vai ser difícil. Não, não, ela cabe, ela cabe. Pegar aquela ali pra ver. Ah, aquela pequena. Tem uma ali. Tem uma lá, ó. A gente vai fazer esse tronco, enterrar, cortar aquilo ali. Ali é melhor, ó. Deixa eu ver. Tá. Ela fala assim, nossa, mas ele viu Alaska pra caramba. O que é isso? O que é isso? Não sou Alaska, mas eu... Se lasca tudo. Eu não sou Alaska, mas eu me lasco. Ui, olha! Cuidado! Olha eu aqui, olha e tu aí. Agora já. Agora essa daqui vai ser uma... Devagarzinho. Ah! Poderoso! Agora essa daqui vai ser uma... Aquele lá não, aquele lá vai ter que cortar, ó. Aquele lá de baixo. Não, aqui. Aquele ali. Ah, esse daqui? É. Ele tem que cortar mesmo no machado. Será? Vai arrebentar aí tudo. Pra que o machado você tem o pé do Antônio? Essas daqui são... Fraqueças. E essa daqui queima rápido, viu? Uhum. Esses passarinhos, viu? Viu que não tem mais comida ali? Nem aparece. É. Pra fazer uma visitinha. Esse aí tá bom. Nossa, essa calça eu não vou conseguir limpar nunca. Eu vou. Essa daqui eu vou tomar banho já. Uhum. Eu quero ver só como que eu vou levar esses tênis. Ah, que precisa? Não. Viu? Ah. Eu quero ver como eu vou levar esses tênis embora. É. 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 É.